O corpo de bombeiros foi acionado no início desta manhã de sexta-feira para um princípio de incêndio num prédio localizado no bairro Brasília, em Pato Branco. As chamas seriam iniciadas no salão de festas do edifício, ação rápida dos bombeiros e o ambiente fechado impediu que o incêndio tomasse uma proporção maior. O pessoal comentou que ontem ou antes de ontem eles ligaram uma geladeira de resfriamento de bebidas e provavelmente nesse ponto que houve o início do fogo, não se sabe ainda porquê. Então a maior destruição foi nessa geladeira, tinha uma outra geladeira do lado também que foi totalmente destruída e provavelmente não se espalhou tanto porque o ambiente estava todo fechado. Então o fogo consumiu um pouco de oxigênio e não conseguiu se alastrar para todo o ambiente. Mesmo as chamas não saindo do salão de festas, alguns estragos foram registrados. Em armários, próximas geladeiras, duas geladeiras, um ar-condicionado que estava a uns 4 metros de distância também totalmente derretido pela caloria, parte de gesso, forração de gesso, então houve uma boa destruição aí. Obrigado. Obrigado.